Na Série B, as fortes chuvas que atingiram Recife adiaram a partida de ontem entre Esporte e CRB na Ilha do Retiro. O jogo será realizado esta noite na Arena Pernambuco. Portanto, o jogo não foi realizado, chovendo uma enormidade. Vamos ver aqui a matéria deste jogo. Coloca na tela. A imagem do torcedor do esporte nadando no fosso das arquibancadas antes do jogo de abertura da nona rodada da Série B contra o CRB, claro, é hilária. Mas o assunto também deve ser tratado com seriedade. E em função da forte chuva que caiu no Recife nesta segunda-feira, assim estava o gramado da Ilha do Retiro minutos antes do início da partida. Ou seja, sem condições, apesar de todo o cerimonial, da presença do público e do esforço para a secagem do campo por parte dos funcionários e até do atacante colombiano Rei Vanegas. Como prevê o regulamento, o árbitro Vinícius Gonçalves Araújo aguardou por 30 minutos depois, mais meia hora, e quando a chuva voltou a apertar, optou pelo adiamento definitivo. O jogo então foi remarcado para hoje às sete da noite, porém, diante da previsão de mais chuva na região, transferido também para a Arena Pernambuco, dotada de um sistema de drenagem mais eficiente. Segundo os dirigentes, os torcedores que compareceram à Ilha do Retiro poderão optar pelo ressarcimento financeiro ou pela simples troca dos ingressos.